Produção não para Isso já está acontecendo Oi? Vocês aqui não bateram o ponto ainda Na volta do almoço Recuperação Traz a caixa Despeja aí Traz a caixa A boca contra a boca Aqui papou a bucha Oito metros Vida união Em homenagem para o Junior Descarregando o carro Caixas e mais caixas de lanterna Aí Painel ali Falta um pedacinho para montar Bons amigos mais temas Presente Aí ó Modelado de dezoito União Aluminado de combinado E a armação Ainda Painelzinho quase no jeito Modelado de dezoito Oito metros Bons amigos nós temos É em algum lugar de São Paulo Caminhada para chegar aqui Bons amigos nós temos Quem sabe faz ao vivo Manda para pintar aqui na área Quem sabe faz ao vivo Ainda não tem que fazer ao vivo Ainda tem que puxar aqui ó Senão o ar vai entrar e vai sair Abre no meio do olho do Alec Só um segura na boca Pega no olho ali Puxa pra lá Puxa 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 Tá inflando, tá inflando, tá inflando, bichão Isso aí, 18 metros Vila União, tema The King of Fighters, 18 metros 18 metros Vila União, painel Cadê você? Vamos fazer ou não? . 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 São Paulo... Passar o pé aí, esse cabreço é uma merda! Vou tomar cuidado aí, ó. O Gui, as balas aí do cabreço aí. Hã? E o pessoal do cabreço aí? Ei rapaziada, o pé! Aperteu um... Uh! Ai! Né! Né!!! Né! 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 Hora de boi, hora de colocar as escadas, 8 metros de reunião, conta a mim para o nosso tempo. Só quero agradecer a Deus, nesse momento, agradecer a Deus por estarmos aqui unidos, por ter mais um junino, Senhor. Para estarmos unidos a essa galera toda, todo empenho, todo esforço. Eu peço a ti, Senhor, que nos traga paz, saúde, os livros dos perigos, das armadilhas que possam vir para a nossa vida. Senhor, abençoe a alma deste rapaz, onde ele esteja, Senhor. Senhor, faça com que, meu Pai, descanse em paz. Pedimos o Pai Nosso, que estáis no céu, santificado, que seja o vosso nome, Venha a nós o vosso nome, venha a feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O amor de cada dia nos ganhou, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em criação, mas nos guardamos no mal. Amém. Está aí saindo, 18 metros, Vila União. Eu estou tentando atravessar. Vem, vem, segura aí. Volta a corda, Fabião. Volta a corda, solta. Vai, 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 que eu estou segurando. Vai, vai, vai para trás. Vai, 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 vai. Tá indo aí 18 metros, vira união The King of Fighters Não desce não Gui, vem pra cima Vem pra trás, não desce não Senão vai ali nas árvores Aí ó, mais que a metade do painel já saiu The King of Fighters Tá indo a criança Tô solteiro Lá solto, tá boba Falta só um pouco, falta só um pouco 18 metros, vira união Sobe, sobe, sobe Sobe pra cá por causa das árvores Isso, sobe e indo pra lá Isso Tá indo, tá indo Trava, trava Puta que pariu Aê ó Vila união Porra Isso aí ó Modelado de 18 metros Vila união Em algum lugar de São Paulo Xe Maria Sai louco Top, top, top Show de bola Jason na voz aqui Bons amigos nós temos Mais um Isso aí Perfeito Ó Aí quem é das antigas Lembra Quem é das antigas Igual eu Lembro Esse jogo Era o foda Era o melhor Isso aí Festa dos caras lá Em homenagem ao O júnior Que faleceu Um tempinho atrás Deu tudo certo Parabéns Vila união É filo união Caralho É filo união É filo união É filo união É filo união Valeu júnior Na cabeça Júga 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 Júga